Boa tarde, são quatro e meia da tarde e esse é o Justiça Agora. Hoje é dia de sessão plenária aqui no Supremo Tribunal Federal. E vamos ver os destaques do dia de julgamentos com a repórter Carla Lucena. Boa tarde, Carla. Olá, Viviane. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Na sessão de hoje, os ministros começaram a julgar dois pedidos apresentados pela defesa do deputado federal afastado, Paulo Maluf. Eles pedem que o Supremo julgue recurso contra a condenação de mais de sete anos de prisão no regime fechado de Maluf e também que ele permaneça em prisão domiciliar conforme liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli. Na sessão de hoje, a Procuradoria-Geral da República se manifestou para que o plenário negue os pedidos solicitados pela defesa de Maluf. Os relatores dos casos são os ministros. José Edson Fachin e Dias Toffoli. A cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Volto com você, Viviane. Boa tarde, Carla. Muito obrigada. Bem, e o último recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que fica em Porto Alegre, foi negado nesta quarta-feira. Os desembarcadores da oitava turma mantiveram a condenação de 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex do Guarajá, em São Paulo. Lula está preso desde o dia 7 de abril, em Curitiba. A defesa do ex-presidente ainda pode recorrer contra a condenação ao STF e ao STJ. E o Conselho Nacional de Justiça está visitando prisões femininas em todo o Brasil. A ideia é propor alternativas para problemas com mulheres grávidas ou lactantes. Representantes do CNJ estiveram em um centro de reeducação feminina na Paraíba. A juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, André Mara dos Santos, visitou o Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, na capital paraibana. Como parte do Programa de Implementação da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Poder Judiciário. O CNJ está visitando unidades prisionais femininas em todo o país, com a finalidade de avaliar as condições de encarceramento de mulheres grávidas e lactantes, buscando possíveis soluções para os problemas encontrados e contribuindo para um tratamento digno a esse público. Nos agradou ver que, pequeno ou grande, existem condições adequadas e dignas para acolher a mulher em situação de prisão, que esteja grávida ou lactante. Porque o fato de estar grávida ou de estar amamentando não significa um alvará de soltura, necessariamente. A depender da sua situação pessoal, ela deverá permanecer presa. Mas o importante é que esteja em condição, em um lugar separado, onde a criança, que porventura ali esteja, não se sinta presa ou não esteja, e que esteja em um ambiente digno. A coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPB, Graziella Queiroga Gadelha de Souza, acompanhou a visita e destacou que a violência contra a mulher não é apenas doméstica, mas também institucional. Toda a humanização necessária que o CNJ tem dado para a causa das mulheres, a gente, enquanto coordenadoria da mulher, tem visto que a ministra Carmen Lúcia tem tratado, de fato, essa questão com muito carinho, com muita atenção, que é necessária realmente e essencial. Para o juiz Carlos Neves, a visita do CNJ foi de grande importância, pois o órgão pôde verificar, em loco, a atuação do Tribunal de Justiça da Paraíba no sistema prisional feminino. Além de outros projetos sociais importantes, que vão demonstrar ao CNJ a atitude proativa que nós temos com relação ao cuidado da mulher, não só grávida e lactante, mas também no quadro geral da Paraíba. E o Justiça agora fica por aqui. Fique com a programação da TV Justiça.